Vem roscando daqui, me roscando de lá Descendo até o chão Vem roscando daqui, me roscando de lá Descendo até o chão Exercicatória Vem roscando daqui, me roscando de lá Descendo até o chão Vem roscando daqui, me roscando de lá Vem roscando daqui, me roscando de lá Descendo até o chão Vem roscando daqui, me roscando de lá Vem roscando daqui, me roscando de lá Vem roscando daqui, me roscando daqui, me roscando daqui Vem roscando daqui, me roscando daqui, me roscando daqui Cadê o vento do papai Thiago?